Você já ouviu falar sobre coifa? Coifa do semi-eixo, do câmbio, dos carros? Já ouviu falar sobre isso? Qual é o risco se essa peça, essa borracha, essa coifa, ela estraga? Qual é o risco? E você vai ver como trocar. Bora, vamos lá, vamos saber? Pessoal, esse aqui é um Fiat Palio Atrativ 2015-16, vou mostrar para vocês por que ele veio aqui na oficina. Olha pessoal, você que tem um carro semelhante a esse, que tem coifa, coifa aí no semi-eixo, está vendo? Esse é o semi-eixo, nós tiramos fora o semi-eixo, ele tem coifa. Nós vamos mostrar para vocês o que acontece com esses carros que tem vedação, com o semi-eixo, com coifa. O que acontece, o risco que pode acontecer. Deixa eu mostrar para vocês. Olha pessoal, nós tiramos o semi-eixo. Olha aí. De um lado você vê a homocinética, ela dá roda, e essa coifa aqui, ela faz a vedação lá no câmbio. Ela é encaixada em uma extremidade no câmbio, então ela faz a vedação do óleo de câmbio. Aqui tem a triseta, olha aí, tem a triseta aqui, que nós vamos soltar essa travinha aqui da ponta. Colicatinha, né, e tirar ela, olha aí, tem esse anel trava aí, olha. Tira fora, bate com cuidado para não danificar a triseta, você vai dar uma pancadinha aqui, olha. Bem na lateralzinha aqui, olha. Dá uma batidinha aqui, ela sai fora. Tirou a trava ali da ponta, dá uma batidinha, sai fora. Olha, um lado a gente já soltou a trava, né, do lado do câmbio. Aqui, olha, olha o buraco, pessoal, que fez. Olha o buraco que fez. Deixa eu ver se eu consigo cutucar aqui, olha. Olha isso, pessoal, olha. Olha isso. Olha o rasgo, olha. Olha o rasgo que fez. Vazou todo o óleo. Então, quando você vê a borracha um pouquinho rachadinha, né, às vezes a gente nota um pouquinho rachado. O que você pega na borracha, você vê ela macia. É gozado, né? Mas ela já partiu de uma vez, pessoal. E olha o tamanho do rasgo que fez. Agora aqui, é colocar uma nova, né? Vamos colocar uma nova. E é perigoso por quê? É perigoso porque se você está numa estrada, numa viagem longa, o óleo vai sair tudo por esse furo aí, ó. Então, é muito perigoso. Então, é o primeiro indício, né, de um escorridinho lá no chão da garagem. Leva para ver o que que é. Tá? É um óleo claro, tá? Óleo de transmissão. É um óleo um pouquinho mais claro do que o óleo de motor, que fica queimado. Tá? Leva para ver. Pede para inspecionar. O bom é ser preventivamente. Ó, nós temos uma aqui da Nakata, que chegou. Uma coifa nova. Vamos colocar da Nakata. Ó, NKJ659. Vamos trocar também o óleo de motor, aproveitando, colocar o 530. São 3 litros. E o filtro de óleo novinho. Tá? Metal leve. Legal? Então, pessoal, ficou essa dica aí. Fica essa dica. ao primeiro indício aí de gotinha lá na garagem, alguma coisa assim, tá? Viu lá uma gotinha no chão, no piso. A senhora, a dona proprietária, notou um escorrido e já acionou o guincho e trouxe. Quando o carro desceu do guincho aqui na oficina, por esse furo aqui, vazou muito óleo. Fez uma sujeira no chão. Agora, você imagina isso numa estrada. Você não vai perceber. Porque o óleo vai sair tudo. As engrenagens lá do câmbio ficam jogando, movimentando o óleo. Então, expulsa o óleo pra fora, por esse rasgo aí. Então, carros que possuem essa borracha, essa coifa, como vedação, fica esperto, tá? Qualquer indício de um rachadinho, já troca, põe uma nova. Legal? Você vai usar um alicate, tá? Pra tirar a trava interna. Ó, a trava interna. Tirou a trava da ponta do eixo. Aí, ó. Tira a triseta, tá? Quando for bater nela, não bate nunca nos roletes, tá? Sempre no corpo. O corpo é esse núcleo aí. Tá? Com muito cuidado pra não estragar bater na pista aí dos roletes. Tá vendo? Olha lá. Legal? A trava vai aqui, na pontinha do eixo. Tirou. Partiu o sentido pra sair, claro, né? Pronto. Tá fora. Você vai encontrar aqui, ó. Você vai encontrar esse rolamento do semi-eixo. Fique esperto com esse rolamento, que, às vezes, alguns carros apresentam vazamento nele. Tá? O pessoal acha que é a coifa, que é só trocar a coifa, colocar uma coifa nova, que resolve. Tá? O pessoal acha, ó, trocou a coifa, beleza. Mas, o que acontece? Às vezes, o vazamento é aqui, ó. Nessa pecinha aqui que tem também um retentor nesse rolamento aí. O óleo passa por ele e acaba saindo. Então, fica atento pra saber da onde que é o vazamento. Tá? Num próximo vídeo, a gente mostra como é que remove ele do eixo. Também não é um... não é tão difícil. Mas aqui, a gente não vai fazer porque o carro... o carro é bem... o carro é bem novinho, tá com 33 mil quilômetros e não apresenta vazamento nessa peça. Você encontra da marca Ina por um preço bem acessível. Tá, pessoal? Esse aqui, nós não vamos substituir porque ele tá bom. O problema era só na borracha mesmo. Agora é só montar. instaladinho, tá? Coifa encaixadinha. Alguns perguntam como é que dobra essa... essa... essa partezinha aqui da braçadeira aqui, tá vendo, pessoal? Ó. Existe uma ferramenta especial, tá? Deixa eu mostrar aqui essa outra aqui. Essa não foi dobrada ainda, tá vendo? É muito simples, pessoal. Depois que você colocou ela, as travas aqui, encaixadinha, certinha, tá vendo? essas travinhas, você pode utilizar pra apertar isso aqui. Ó. Você pode utilizar... Deixa eu ver se eu paro aqui, ó. Vou mostrar uma ferramenta super especial, ó. Que ninguém sabe o que é. Brincadeira, né? É uma turquesa, tá? A turquesa é ideal pelo formato dela, tá? Pega certinho aqui e consegue dobrar, aí. Bacaninha, aí. Tá vendo? Como fica? Aí, ó. Tá? Legal? Agora, é só montar e colocar o óleo de transmissão novo. nós tiramos todo o óleo do câmbio, esgotamos todo e vamos colocar um óleo novo. Tá? Legal? Vamos montar a almocinética lá, Tá vendo? Tá? Verifica se não tem nenhum vazamento. Tá? Tudo certinho. Funciona ele um pouco. Tudo belezinha. Não esquece aqui, ó. Ó. De travar a ponta da porca, da almocinética, né? Ó lá. Foi travado. Os dois parafusos aqui do amortecedor torqueado. Tudo certinho. Conectar também aqui o fio, ó. Os fiozinhos aqui do... Aqui os fiozinhos do... do sensor da ABS, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Os fiozinhos do sensor da ABS. Esse fiozinho aí, tá vendo aí, ó, no vídeo? Tá? Tem ali em cima também. A gente passa um... Passa sabão, uma vaselina e... Ó, isso aí. Tá vendo? Bem no centro aí. Isso aí. Beleza. Tá bom? Agora, finalizando aí, completou o óleo de câmbio, novo, e só entregar o carro para o cliente. Beleza? Pessoal, se o seu carro, tá? Possui uma borracha, uma coifa do câmbio, né? Não é só Fiat, não, tá? Outras... Outros carros, outras montadoras, tá? Ainda utilizam esse sistema de borracha no câmbio de vedação. Se o seu carro possui isso, peça para entrar num checklist, né, de verificação. Quando você for fazer uma revisão em uma oficina, peça para o seu mecânico, para o reparador, fazer uma... uma inspeção visual. Faça uma inspeção visual. Se a borracha apresentar já um pouquinho os rachos, algumas coisinhas, troca ela. Tá bom? É melhor se prevenir. Legal? pessoal, se você ainda não é um inscrito no nosso canal, seja um inscrito no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos na sua rede social. Tá bom? E não esquece, vai deixando já um like aí para a gente. A gente agradece. Obrigado, hein? Obrigado.